Oi, tudo bem? A OrtoMundi está há 26 anos no mercado. Ela é uma marca careja e distribuição no segmento de odontologia. A OrtoMundi vem num processo de crescimento, de rampagem no mercado. Nós não tínhamos um processo definido e bem desenhado em relação a cobranças. Nós tínhamos um software house, ele tinha alguns parâmetros no sistema onde nós computávamos as informações em relação a cobrança, títulos em aberto. Então nós tínhamos alguns indicadores de inadimplência, mas não tínhamos um processo desenhado que ajudasse a empresa a melhorar o índice de inadimplência. Nesse processo de tentar otimizar e buscar ferramentas no mercado que pudessem contribuir um processo de cobrança da OrtoMundi, nós começamos a prospectar alguns parceiros e nos deparamos com a empresa Cedros, onde nós entramos em contato, estava um bid entre os fornecedores a nível nacional, fomos muito bem atendidos e a ferramenta se adaptou 100% com a necessidade da OrtoMundi. Com a usabilidade da ferramenta a gente conseguiu mapear processos, a gente conseguiu implementar processos, porque a ferramenta já vem toda parametrizada, toda uma estratégia e um modo desoperante para realizar o processo de cobrança da melhor maneira possível. Então com isso ficou muito fácil implementar dentro da empresa OrtoMundi, porque ela só seguia as etapas que nós já teríamos 100% mais do que nós tínhamos no momento. Então a ferramenta demonstrou uma interligação de processos e procedimentos na área de cobrança, que era desconhecida da OrtoMundi, com isso nós conseguimos aumentar a produtividade dos nossos operadores de cobrança, conseguimos implementar conceitos da área de cobrança dentro da empresa, é uma linguagem técnica e financeira na área de cobrança, conseguimos qualificar os nossos colaboradores e conseguimos também uma redução do índice de inadimplência, uma aplicação de uso da ferramenta e todos os novos processos que vieram junto com a implementação da ferramenta. O maior ganho que eu vejo é, primeiro, falar sobre o conceito e entender o conceito de cobrança dentro da área financeira. Então o Cedros, ele trouxe essa maturidade para o OrtoMundi. No momento que nós implementamos a ferramenta do Cedros, nós começamos a falar as nomenclaturas que são da área de cobrança, os operadores se tornaram mais sênior por exercer essas atividades e esse mesmo mindset para uso da ferramenta, ela possibilitou que os operadores de cobrança realizassem negociações, de forma tudo sistêmica, um controle com mais acuracidade em relação aos clientes inadimplentes, o processo de regra de cobrança, então, foi uma grande valia para a implementação dentro do nosso processo, porque é uma maneira automatizada de entrar em contato com os clientes, de uma forma de realizar algumas cobranças, que parametriza essa regra para que ela envie tanto SMS como os e-mails, template dos e-mails, então, formata todo esse processo com a necessidade da tua organização. Dentro da equipe de operadores de cobrança, eles conseguiram ser muito mais assertivos, porque existe um parâmetro de carteira de cobrança para cada colaborador, na qual esses clientes vêm entrando de maneira contínua, automática, dentro da cadeira deles, por ligação. Ao mesmo tempo, o operador consegue identificar qual é a inadimplência do cliente, quantos títulos estão em aberto, consegue fazer a cobrança, consegue negociar de maneira rápida com o cliente, oferecendo para ele oportunidades de negociação, conforme as parametrizações do sistema. Então, trouxe uma agilidade nesse processo, com mais maturidade e muito mais assertividade no retorno para o cliente também.